Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente no canal que é, eu trouxe uma peça, que no caso é a jaqueta oversize e eu vou montar vários looks e ela vai ser a nossa peça coringa então espero muito que vocês gostem e vamos lá! A peça que eu escolhi pra montar vários looks é essa jaqueta oversize aqui da Billiton ela é lá da loja LiliNap, que fica em Itajaí então se você é da região, eu acho que vale muito a pena, sei lá, comprar porque eu gostei muito, pelo menos, ó atrás ela tem esse bordado bem bonito e ela é um jeans mais desbotado e eu amo ela, eu tô usando muito ela por isso que eu quis trazer esse vídeo também ó, até esse look que eu tô, que ele é um look mais românticozinho, bonitinho e confortável, ó, que é um tricôzinho da LiliNap também, falando o sinal e uma sainha da Zara bem bonitinha, que eu ganhei do meu avô, ó que tem no bordado também ela ia ficar boa, mesmo ele sendo um look mais, tipo, delicado pra vocês verem, fica bom com tudo ó, vou botar aqui pra vocês verem ó como ficou eu achei que ficou bem bonito, porque deu uma quebrada também no rosa a sainha, o tricô e a jaqueta se eu ficasse com o calor também podia tirar e ficar com a jaqueta e só com a blusa e de salpato, eu trouxe a opção de pôr a salpargata que é da Rô e ela é bem bonitinha, ó, aquelas que você passa a mão, muda ao lado e ela também ia ficar legal com essa roupa ou um tênis, tipo, um superstar, um austar qualquer tênis mais simples ficaria legal também agora vamos pro segundo look esse é o segundo look é um look mais pra você ir, tipo, numa festa ou ir pra um jantar, alguma coisa assim pra mim ele é um look mais pra noite mas se você quiser pode usar em outros horários também ó, essa blusinha da loja La Lunas Store e a marca da blusa é Marina e Gabriela ela é bem despojada e ela é bem legal daí eu fiz esse nozinho aqui porque eu gosto e uma calça branca da Zara, cintura alta que eu também amo cintura alta e vou colocar a nossa jaqueta assim que ficou com a jaqueta eu amo essa combinação aqui porque inclusive eu já usei essa roupa e de calçado eu escolhi esse Vans aqui que eu ganhei de Natal do meu pai eu até já mostrei ele aqui vermelho porque eu acho que ele fica bonito e eu gosto de usar essa roupa com tênis ou tipo com bota mas se você quiser pode usar com outro tipo de sapato também e é esse esse que eu escolhi vamos pro terceiro look esse é o terceiro look ele tem uma pegada mais ao jeans ó, o short da jeans que no caso ele era uma calça da John John que eu cortei porque ela não servia mais em mim eu acho legal isso de aproveitar coisas que você não usa mais transformar em outras a jaqueta jeans e daí a blusa pra dar uma quebrada ela é tem uma textura assim de um pompomzinho ela é da Zara daqui tem esse lacinho e ela dá pelo menos uma quebrada nesse clima de jeans vou colocar a jaqueta eu botei o meu Cássio também porque ele é uma coisa mais retrô mais vintage de calçado eu peguei esse All Star que tá meio sujo da minha mãe que ele também é jeans então pra combinar e é isso agora eu vou calçar ele vou tirar uma foto pra vocês esse é o nosso próximo look é um vestidinho da Coach lá da Lili Napp também e ele é muito bonitinho ele é todo bem romântico bem burro assim ele é tomara que caia ajuda da minha mãe e a jaqueta como sempre eu já usei ela tipo por cima que nem tava antes mas eu vou mostrar a vestida e como é que fica pra vocês também ok ficou assim fica legal também tô com esse coque e de acessório eu vou usar essa bolsinha da Zara que eu comprei há muito tempo então provavelmente não vou achar mais e esse colar que é da tia Soraya o insta dela Soraya Camargo Bijuz ela vende várias coisinhas assim bem bonitas ela é mãe da Marina ó e esse aqui é da minha mãe eu vou pegar vou botar eu acho que fica bem bonito com essa roupa porque ele é tipo um coralzinho assim uma cor mais clarinha e sempre que eu uso esse vestido eu uso esse colar é o pargata que eu mostrei antes pra vocês se você quiser continuar nessa linha mais romântica se você quiser quebrar esse clima dá pra usar essa botinha eu separei essa mas pode ser qualquer botinha tênis aquele tênis vans vermelho também fica bonito com essa roupa e eu já usei a roupa com essa bota também mas hoje eu vou usar a palpa para gata esse é o nosso último look eu tô rindo aqui porque eu tava brincando com a minha mãe e eu disse que eu parecia um samurai assim um skimoku esse look mas ele é um look mais tipo pra noite tal uma festa alguma coisa e eu tô com essa pochete de gatinho da Zara que eu vou tirar pra mostrar pra vocês como fica sem também como fica sem também esse colete de pele da autoria tirar a jaqueta assim pra vocês verem também como fica sem esse marquinho também é da autoria ele tem uns gatinhos e uns planetas e tal e essa bolsinha aqui da Osklen também dá pra usar eu botei esse chaveirinho da Santa Costa pra eu achei que ficou legal e ó ela fica bonitinha assim também só com a bolsinha mas dei com a jaqueta também eu separei o tênis da Coach esse aqui de corinho que fica lindo e uma melissa preta também que eu acho que eu vou usar esse look com a minha calça também se você quiser enfim e esse foi nosso último look bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi uma produção da minha mãe que agora tá arrumando a produção da mãe não a mãe escolheu os looks ela escolheu os meus looks e me ajudou a gravar então se agora tá fazendo aqui uma reforma se vocês quiserem mais vídeos desse tipo comentem aqui deem um like se vocês quiserem mais o trago comentem tipo qual peça de chave que vocês querem e é isso me sigam em todas as redes sociais que é tudo maluá o tma instagram youtube facebook music é tudo maluá o tma e é isso se inscrevam aqui no canal um beijão tchau o tma o tma Tchau, tchau.